Salve, acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntur, onde aqui eu trago casos clínicos pra nós fazermos o raciocínio clínico e ter os melhores resultados tratando as emoções dos nossos pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico a respeito de sono não reparador e também a respeito de ansiedade, alterações emocionais. Então vamos falar sobre vários temas aqui hoje, tá? Então vai ser bem interessante, vai ser um caso clínico bem direto e que vai ajudar aí vocês de alguma forma a melhorar o raciocínio clínico de vocês também nos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso Café com Acupuntura de quinta-feira. Vamos lá então? Deixa eu fixar aqui pra nós começarmos. Enquanto vocês vão entrando, Café com Acupuntura. Café com Acupuntura. Sono não reparador e ansiedade. Ótimo. Perfeito. Lembrando que nos dias 9 e 10 de novembro estaremos com o curso presencial de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo presencial. Uma imersão vai ser incrível, tá? Eu tenho uma única vaga disponível, tá? E se você tiver interesse, me chame no direct e eu te coloco pra dentro dessa turma que vai ser o melhor imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional que eu vou fazer. Vai ser a melhor. Vai ser incrível esse curso. Tá? Então vamos lá? Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, tá? Com um histórico de sono não reparador Sono não reparador E ansiedade Fogo Terra Metal Água Madeira Vamos entender o processo, tá? É... Andréia Souza Me manda um direct que eu te mando mais informações Me manda um direct que eu te mando mais informações Vamos lá então Ó Nós temos hoje então aqui Uma paciente com um quadro de ansiedade Tá? Uma questão emocional, ansiedade É... Hoje nós temos aí ansiedade, né? Em vários aspectos Em vários aspectos, né? Nós temos então Diversos pacientes chegando com quadros de ansiedade Com crises de ansiedade, tá? E uma das coisas que eu sempre bato o pé E tento mostrar pra vocês É que existe por trás de tudo isso, tá? Outras emoções, né? Um mix de emoções É... Eu sempre gosto de trazer essa questão Você sabe quando você está insatisfeito ou frustrado? Você sabe quando você está com ansiedade? Ou se é pânico, tá? Então, dar nome às nossas emoções É uma tarefa um pouco complexa Por isso que eu sempre gosto de seguir uma linha terapêutica Na qual a acupuntura vai fornecer esse autoconhecimento pro paciente É por isso que a grande cereja do bolo A grande virada de chave nos tratamentos Nos resultados com tratamento com acupuntura Vai ser quando você fazer esse tipo de tratamento Tratamentos profundos emocionais Tratamentos que não vão atingir Somente ali os nervos periféricos Mas que vão chegar no sistema límbico e no neocórtex Em estruturas específicas dessas regiões Como o sistema límbico, né? Em especial a amígdala e o hipocampo Que coordenam as emoções Pra você fazer uma limpeza dessas emoções ali nesse campo, tá? Então... As questões emocionais estão muito presentes no nosso dia a dia Quem é acupunturista aí que atende Quem não atende também tem familiares Tem um monte de pessoas ao seu redor com alterações emocionais É verdade ou não é? Vocês não conhecem uma grande quantidade de pessoas com alterações emocionais? Se vocês não estão percebendo A grande quantidade de pessoas com alterações emocionais Que estão à nossa volta Vocês estão com os olhos fechados para as questões emocionais Então... Eu sempre bato nessa tecla Eu sempre vou falar Que tratar as emoções é a raiz De todo o problema E a grande cereja do bolo É a virada de chave no tratamento da acupuntura Então se você quer ter os melhores resultados Você precisa dar atenção Às questões emocionais dos seus pacientes Ponto Quem aí não conhece um paciente fibromial Ou de um paciente com dor crônica Que tem um emocional por trás Que tem depressão Que tem ansiedade Que tem síndrome do pânico Então é isso que eu quero demonstrar pra vocês E com essa paciente não é diferente Ela chega então com um quadro de ansiedade E uma queixa muito frequente dela É o sono não reparador Então olha só que interessante Porque nós já temos aqui O principal fator de alteração dessa paciente O sono As emoções Elas são limpas Através de um sistema muito complexo Dentro da medicina chinesa E se nós trazermos isso pra medicina ocidental Fica ainda mais lindo Por quê? Porque as questões emocionais Elas sensibilizam Em especial o sistema límbico Como o hipocampo As amígdalas do sistema límbico E elas geram uma cascata de hormônios E neurotransmissores Que vão cair na corrente sanguínea E gerar alterações físicas Palpitação Opressão torácica Sudorese excessiva Algumas pessoas em síndrome Desculpa Em síndrome do pânico Podem entrarem até posição fetal Por quê? Porque A posição fetal Quando você estava dentro do útero da sua mãe Era tecnicamente o local De maior segurança que você tinha E agora você está desbravando o mundo Isso gera muita insegurança Então por isso que alguns pacientes Com quadros graves De síndrome do pânico Entram em posição fetal Então essas questões emocionais Elas são muito complexas Então dentro do sistema nervoso central Dentro da neurofisiologia Das emoções Nós entendemos que isso é muito mais complexo A atuação dos dois córtex O córtex O hemicórtex direito O hemicórtex esquerdo Do sistema nervoso central Sistema límbico Tudo isso gerando Tudo um processo Mas agora dentro da medicina chinesa As emoções São limpas Em especial através do sono Então é através do sono reparador Que nós temos a limpeza das emoções Então se o sono Não está conseguindo fazer essa limpeza Tem um problema crônico energético No fígado Que não está conseguindo Atrair o sangue Para fazer a limpeza E trazer o processo de sono Trazer o sono reparador Se isso não está acontecendo O fígado acaba soltando Esse sangue para a mente Com as questões emocionais Então isso acaba gerando Um processo de ruminação mental Das emoções E aí vira uma bola de neve Porque a ansiedade começa a gerar Quadros de insatisfação De tristeza De insegurança De medo De preocupação De frustração De raiva Mágoa E aí as emoções Vão ficando maior Então nós temos Um sistema energético Que faz a limpeza Das emoções Se ele não funciona Ele vai gerar Uma salada mista Das questões emocionais E o primeiro fator Então É o sono É o sono Se o sono Não está de boa qualidade Essas emoções Vão sendo Renovadas Dia após dia De maneira mais intensa E nas mulheres Ainda nós temos Um segundo processo Que é a menstruação A menstruação Que também faz a limpeza Dentro de um ciclo Então nós temos Uma limpeza diária Através do sono E nós temos Uma limpeza Em um ciclo maior Entre ali 26 a 30 dias Que é o ciclo menstrual Que faz essa limpeza Dessa limpeza emocional Que acontece diariamente Então Se essa paciente Tem alterações emocionais E ela já falou Que o sono dela Não é reparador A próxima pergunta Que você tem que fazer É Como é a menstruação dela Olha só que interessante Olha como O raciocínio clínico Te direciona Inclusive Para as perguntas Da sua anamnese Então Esse é um ponto importante Como está a menstruação Dessa paciente Por que? Porque ela pode ter sim Uma menstruação Mais intensa Com mais cólicas Com mais Sangue coagulado Parecendo borra de café Que mostra A interação emocional Mais intensa Show? Primeiro ponto Da nossa anamnese Está aqui Enquanto eu vou Deixar vocês Fritanamente um pouquinho Deixa eu Essa criança aparecer aqui Fala para eles Oi pessoal Oi pessoal Eu estou dodói Eu estou com dorzinha De ouvido Mas mesmo assim Eu quis aparecer aqui Para falar oi para vocês Hoje eu estou quietinho É É o pezinho Olha lá a mãozinha Eu vou mostrar a mãozinha Para eles Eu estou dodói Hoje Olha lá Olha a mãozinha Que o papai fez De gesto dele Vamos fazer outra? É a sua mãozinha Quando você Tinha seis meses É É a sua mãozinha É a sua mãozinha Gordinha Vamos lá Vai lá descansar Com a mamãe Tá? Depois a gente vai brincar Tá bom? Dá tchau para o pessoal Fala tchau pessoal Eu estou dodói Eu vou ficar bem Tá? Semana que vem Papai já vai estar bem Tá bom? Também Beijo Tchau Tchau Obrigado pessoal Pelo carinho O meuzinho está É Num processo aí De De um otite Severa Nossa Nunca vimos ele ficar Desse jeito Mas Graças a Deus Deu tudo certo Tá? Medicado Esperando a medicação Fazer efeito E vai Ficar tudo bem Exigindo um pouquinho Mais de atenção Minha e da mãe dele Tá? Ó O que acontece Com o anticoncepcional Que impede a menstruação Olha só Que interessante Né? Dentro da fisiologia energética A menstruação Ela é um ponto primordial De limpeza das emoções Ponto Se você emenda a cartela Com o anticoncepcional Se você toma Anticoncepcional injetável Se você usa Dilmirena Se você Não tem o processo menstrual Se você já entrou Na menopausa Se você É Retirou o útero E Todas as questões Que interferem No ciclo menstrual Tá? Todas as questões Que interferem diretamente No ciclo menstrual Vão interferir Diretamente Nessa limpeza Das emoções Ponto Tá? É Segundo ponto Existe Uma segunda via Menos efetiva Do que a primeira Mas existe Né? Assim como No homem Que não tem processo menstrual Precisa de uma limpeza Dessas emoções E aí acontece Por uma segunda via Também dentro Da fisiologia energética Que é através Da sudorese Por isso Mais uma vez Eu bato na tecla Da importância Da atividade Física Aeróbica Tá? Pra trazer o suor Pra trazer essa limpeza Dessas questões emocionais Ponto Estamos falando De fisiologia energética Isso que é o básico Isso que é o básico E é por isso Que muitas vezes Quando nós tratamos Emoções profundas Dos nossos pacientes Com técnicas De ativação profunda Da limpeza Dessas emoções Seja limpeza De emoções Que vem desde o período Da gestação Ou seja Emoções mais específicas Mesmo Que nós podemos fazer Limpeza Da ansiedade Falar limpeza Parece algo Mais grosseiro Por isso que eu gosto De falar De dessensibilização É uma dessensibilização Mesmo ali Das emoções No sistema límbico Tá? De emoções Como ansiedade De preocupação De insegurança E medo De insatisfação E de tristeza De mágoas Raivas Rancores Frustrações Isso pode reverberar Em alteração menstrual O paciente Ter um escape menstrual Fora de época Nós podemos ter Já tivemos pacientes Que entraram na menopausa E não menstruavam Mais há 3, 5, 6 anos Ela tem um escape menstrual Por quê? Porque é o organismo Promovendo esse tipo De limpeza Tá? Ou algumas pessoas Terem inclusive Uma sudorese excessiva Numa imersão presencial Do curso de computador Na inteligência emocional Que nós tivemos Em Florianópolis Se eu não me engano Em 2021 Tá? Uma das alunas Fez a dessensibilização Gestacional Que limpa as emoções Desde o período Que estávamos no ventre Da nossa mãe Então dentro da imersão Nós fazemos As principais dessensibilizações Todo mundo passa Pela dessensibilização gestacional Porque limpa essas emoções Desde esse período Até agora Então faz a limpeza De todas essas cicatrizes emocionais Ela teve Durante a noite Uma sudorese tão excessiva E no outro dia Do curso A gente sempre Comenta E cada aluno Dá o seu depoimento Sobre como sentiu Ela virou e falou Nossa Eu fiz a dessensibilização Gestacional ontem E durante essa noite Eu tive uma sudorese Tão excessiva Lembrando Florianópolis Na época do curso Estava com Oito graus A noite Dez graus A noite Eu suei tantos Tanto, tanto, tanto Que eu tive que levantar Pegar o meu pijama Ele estava tão Encharcado de suor Que E com suor E com odor Tão forte Mas tão forte Que eu joguei Literalmente joguei O meu pijama fora Eu não estava quantificado Olha o processo de limpeza Acontecendo Então, por isso Que nós precisamos Entender esse processo Menstrual E quem não tem Esse processo Menstrual Atividade física Aeróbica Pelo menos No mínimo Quatro vezes por semana De meia hora Quarenta minutos Para trazer a sudorese E trazer essa limpeza Emocional Então Nós temos agora Essa paciente Que tem uma alteração De ansiedade Que tem um sono Não reparador Então Nós já temos aqui Uma característica De Remoer as emoções A paciente Que possivelmente Fica remoendo as emoções Tá E esse sono Não reparador dela Vem com ela Acordando Várias vezes Durante a noite Com algum Descontrole Emocional Tá Com algum Descontrole Emocional Então Ela tem oscilações E acaba Gerando Um descontrole Emocional Que acaba Gerando Momentos De Ofensiva Às vezes Ela pode Até Né É Às vezes Ela pode Até Justamente Ter um processo De Ser ofensiva Com as pessoas Por quê? Porque A ascensão Da energia Yang A ascensão Da energia Yang Acaba Gerando Um estímulo Tão forte No sistema Nervoso Central Que leva Ela a perder A conectividade Com o córtex Prefrontal Diminuindo O discernimento Se diminui O discernimento Ela tem ação Antes da Racionalização Dessa ação Perfeito? Consegue entender isso? A energia Yang Se acende De uma maneira Não ativa O discernimento E às vezes Ela fala Às vezes Ela ofende As pessoas E depois Ela para Para pensar Nossa Por que Eu fiz isso? Por quê? Porque não teve Um filtro Não teve Algo Que limpasse Essa ascensão Da energia Antigerando Então A racionalidade Dos seus atos Então Ela só vai Racionalizar Isso depois Que já Cometeu Uma ofensiva Ou uma Elevação De voz Ou uma Agressividade Verbal E isso Acaba gerando Esse processo De Arrependimento Depois Toda Família Tem Problemas Psiquiátricos A família Toda Tem Problemas Psiquiátricos Então É importante Nós entendermos Que Se a família Tem problemas Psiquiátricos É natural Que Pode ter Vindo Questões Emocionais Desde o Período Gestacional Por isso Por isso Eu Já Vou Colocar Aqui Desensibilização Gestacional Para Essa paciente É ponto Fundamental Para O tratamento Mais efetivo Dela Tá Vou trazer a foto Da língua Aqui Para a gente Falar um Pouquinho Sobre a Língua E a gente Fazer Algum Raciocínios Clínicos Associados Tá Me ajudem No diagnóstico Dessa língua Primeiro Passo Que nós Vamos avaliar É a Saburra Como está Saburra Dessa paciente Como está Saburra Dessa paciente Tem Saburra Está presente Ou ausente Saburra Presente Ou ausente Se ela estiver Presente Ela é de qual cor Branca Ou amarelada Perfeito Saburra Branca Presente Show É uma Saburra Que ela já Pega No Aquecedor Inferior Aquecedor Médio Chegando Nas laterais Show Perfeito Temos aqui O primeiro ponto Que é a Saburra Segundo ponto Que nós vamos avaliar Qual que é a cor Dessa língua Qual que é a cor Dessa língua Essa é uma língua Mais pálida Mais vermelha Ou mais arrocheada Qual que é a coloração Dessa língua É uma língua mais pálida Mais vermelha Ou mais arrocheada Exatamente É uma língua vermelha Na ponta O restante Do corpo da língua Nós não conseguimos Analisar Por quê? Porque tem uma grande Quantidade de Saburra branca Que acaba Tamponando ali Podendo dar um golpe De vista Nessa análise Então Por isso Eu vou avaliar A cor da língua Somente aqui Onde não tem Tanta saburra Que é no Aquecedor superior Então o aquecedor superior Está mais vermelha Show Terceiro fator Que nós vamos avaliar As alterações de forma Essa língua Ela apresenta Alterações de forma Sim ou não? Quais alterações de forma Essa língua apresenta? Ela tem fissura? Ela tem edema? Ela está volumosa? Crescida? Essa língua tem Marcas de denções? O que que essa língua tem De alteração de forma? O que que essa língua tem De alteração de forma? Aparentemente Não tem uma fissura Tão importante Mas é uma língua assim Volumosa Crescida Principalmente onde? Nas laterais Ela tem um certo edema Nas laterais Certo? E muita marca de dente Tá? Então ela está Edemaciada Edema Com marca de denteção Denteada Ótimo! E o último fator Que nós vamos avaliar Nessa língua É com relação A umidade Essa é uma língua Mais úmida Ou uma língua Mais seca? Com relação Aos líquidos orgânicos Ela é mais úmida Ela é mais úmida Ou mais seca? Ela tem brilho De líquidos orgânicos Ou uma língua Mais seca? O que que vocês acham? Como vocês avaliam A umidade de líquidos orgânicos Dessa língua Úmida, né? Perfeito Tem certo brilho Professor Agora você bagunçou a minha mente Se você está falando Que o paciente tem Frio E calor Como pode ter Isso? Síndrome mista Síndrome mista São mais complexas Que nos mostram A cronicidade Que nos mostram Um prognóstico Mais lento Então Já temos aqui Sempre vou bater Nessa tecla aqui Para vocês entenderem De prognóstico também Nós precisamos entender Que o nosso paciente Não vai melhorar Da noite para o dia Por quê? Porque tem um síndrome mista Eu vou ter que combater Duas frentes De desequilíbrios Tá? Tanto Do yin Quanto do yang Tem um desequilíbrio Geral Tanto é que Esse processo Impede inclusive O sono reparador Dessa paciente Tá? Mas vamos lá Que ainda temos mais Raciocínios É... Clínicos aqui Se tem edema Tem estagnação De ti Do baço Se está denteada Tem do fígado E da vesícula biliar Também Por quê? Porque já está chegando Nas laterais Já está chegando Nas laterais Tá? E se está úmida Nós temos uma Deficiência Da energia E anti Do pulmão Que não coloca os líquidos Para circular Isso acaba acumulando Na língua Perfeito? Então vamos lá Nós temos aqui Um frio E um calor Síndrome mista O calor Justifica a questão Da ansiedade Esse calor Excessivo Está consumindo A água Gerando Uma quantidade De frio Em especial No tripla aquecedor Médio No tripla aquecedor Inferior Ponto A terra Está estagnada Ou seja A energia Yang Está só Lá na mente Gerando Um baixo fluxo Uma estagnação De ti na terra E esse Essa estagnação Já chega lá Na madeira Por isso que ela não tem Um sono reparador Por isso que ela não tem Um sono reparador Por quê? Porque a energia Está estagnada A madeira Precisa de Livre Fluxo De ti De chue Livre fluxo De ti De chue Se não tem O fígado E a vesícula biliar Não está conseguindo Fazer a fisiologia Adequada Por isso que o sono Não é reparador Por isso que não limpa As emoções Se não limpa As emoções Excesso de ansiedade E excesso de ansiedade Pode gerar Insegurança E medo Pode gerar Frustrações Pode gerar Insatisfação Por quê? Porque ela tem Uma deficiência Da energia Antiga do pulmão Que não está conseguindo Colocar os líquidos Para circular Não está gerando O livre fluxo Por quê? Porque está estagnado Está fazendo sentido Isso para vocês? Conseguiram pegar Esse raciocínio clínico Então manda a cabecinha Saindo fumaça Para eu entender O que vocês estão entendendo Então Nós precisamos Tratar essa paciente Então Primeiro ponto Dessensibilização gestacional A família dela Tem problemas psiquiátricos Com certeza Isso foi passado Pela energia ancestral Foi passado pelo DNA Então ela Precisa De uma Dessensibilização Dessas emoções Para fazer Essa limpeza emocional Para gerar Um autoconhecimento Gerar um autocontrole Dessas emoções Os primeiros pilares Da Inteligência emocional Os primeiros pilares Da inteligência emocional Ah professor Mas aí Eu fui avaliar O pulso Dessa paciente A língua está Com a ponta vermelha Mas o pulso Está lento Por que o pulso Está lento? Porque essa paciente Tem Frio Essa paciente Tem uma grande Quantidade De estagnação Como que o pulso Vai ser rápido Sendo que Está estagnado Sendo que O livre fluxo De energia Não está Acontecendo Não tem como Ter sono reparador Ah professor Mas e Essa língua Com a ponta vermelha O calor Está onde? Está na mente E o pulso Por ser mais agudo Por isso que existe Uma diferenciação De diagnóstico Que eu quero Que vocês entendam Pulso Característica aguda Língua Característica crônica Por isso que Dentro de uma Imersão presencial Do curso De computador Na inteligência emocional Nós fazemos Por etapas O que nós vamos fazer? Todo mundo Vai passar Pela desensibilização Gestacional E aí nós fazemos Uma análise Da língua Que é crônica E fazemos A desensibilização Do maior Desequilíbrio Da língua Depois Nós fazemos A desensibilização Da constituição física A constituição física É O local Onde você adoece É a raiz Do problema Então quando você Trata a raiz Do problema Fica mais fácil Por isso que Uma imersão Ela é sempre De maneira Extremamente Brutal O que acontece Ali dentro Porque você Vê acontecendo Em você Uma limpeza Do seu maior Desequilíbrio Da raiz Do seu problema E limpeza Das emoções Desde o período Que você estava No ventre Da sua mãe Show? Perfeito? Então essa paciente Precisa passar Pela desensibilização De gestão nacional E depois Depois ela precisa Passar pelas Desensibilizações Dos maiores Desequilíbrios Dela da língua Quais são? Calor Que melhora a ansiedade Desensibilização Do fogo Ela tem muito frio Que pode gerar Insegurança e medo Às vezes ela não Racionaliza Não conscientiza Essas emoções Então desensibilização Da água Pra quê? Pra melhorar A insegurança e medo E ela precisa Passar pela Desensibilização Da terra Para diminuir A estagnação E aí sim Ela vai passar Pela desensibilização Da madeira E do metal Pra quê? Pra melhorar A energia E melhorar O livre fluxo De energia E ela voltar Então a ter Um sono reparador Aí tendo um sono reparador Vai regular As emoções diárias E aí ela Para de ficar Remoendo As emoções Show Raciocínio clínico Top Isso foi bom Gostaram? Fez sentido? Maravilha Então alguns recados Importantes Toda terça-feira E toda quinta-feira Às oito horas da manhã Eu faço uma discussão De caso clínico Aqui no meu Instagram Chamado Café com a Cumpultura Se você tem interesse Me mande O caso clínico Com a foto da língua Que eu coloco aqui Na lista Pra gente ir fazendo Tá? Segundo recado As inscrições Para o curso A Cumpultura Na inteligência emocional Online Estão encerradas Mas se você tiver interesse Em aprender Toda essa metodologia Que limpa as emoções De maneira profunda Desde emoções Que você tem Quando você vivia Lá dentro do ventre Da sua mãe Desde emoções Que você vive diariamente Pra você Reequilibrar Energeticamente E reequilibrar Emocionalmente Gerando autoconhecimento Autocontrole das emoções A partir dos pilares Da inteligência emocional Me mande um direct Que eu te coloco Na lista de espera Pra uma próxima turma Possivelmente teremos Apenas mais uma turma Esse ano E vamos encerrar As turmas do curso De acupuntura Na inteligência emocional Online Eu tenho uma única vaga Para o curso de acupuntura Na inteligência emocional Presencial Que é uma imersão Que vai acontecer em São Paulo Nos dias 9 e 10 de novembro Se você tiver interesse Me mande um direct Que eu te passo mais informações Local, hora, data E também os valores Perfeito Show de bola Então tenham todos Um excelente dia Qualquer dúvida Estou sempre à disposição No meu direct Você tem um professor amigo aqui Que faz questão De tentar responder As suas dúvidas também Qualquer dúvida Estou sempre à disposição No direct E vamos juntos Porque juntos Nós somos mais fortes De mãos dasas Nós seremos imbatíveis Um grande abraço Um excelente dia E até terça-feira que vem Com mais um café com acupuntura E até terça-feira que vem E até terça-feira que vem